E não havia, assim, um clamor popular, né, por algum jogador, talvez, assim, antes pelo Pedro, mas o Pedro está na lista, foi convocado, né, que ele vem jogando bem, mas aí eu estava vendo agora aqui uma enquete, você aprova a convocação de Daniel Alves para a Copa? 89,7% não e apenas 10,3% sim. Então, essa convocação do Daniel Alves, como é que você vê isso popular, né, das pessoas reclamando dessa convocação do Daniel, a torcida? Patrícia, boa tarde. Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra? E te explico o porquê. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? E eu não tenho, eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali, e que é um público que eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Por que que eu vou me remeter a eles? O que que eu posso fazer isso? Eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E eu não estou aqui para convencer todas essas pessoas, eu não tenho essa pretensão e não quero. Não quero. Eu só quero dar dados informativos verdadeiros para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, elas tenham a sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um, eles têm todos o meu respeito. Mesmo essa parcela diminuta, daqui a pouco de quantos milhões de brasileiros a gente possa... Não posso dizer, eu não sei a população total. Me ajudem aí. Duzentos e... Duzentos e vinte? É, aproximadamente. Duzentos e vinte, aí tá, sabe? Respeito, sim, respeito, volto a dizer, mas... Duzentos e vinte, aí tá, sabe? Legenda Adriana Zanotto